Lembre-se... Olha o título do vídeo do Nando Moura O DEBATE DO INFERNO O GAMERBIZOIO Diz que tá apaixonado, super Caraca! Vocês tão querendo me matar, caraca? Que porra de foda é essa, cara? Meu Deus, irmão! Olha o louco Ela é main-nami E ele é main-lux Caramba! É o game-episode, game-episode! Da onde você tirou essa foto, caramba? Esse olhar é tendencioso Porra Tô ficando todo mundo louco, caramba Os caras não absorvem o ensinamento do Ultime Herói Depois vem aí me dar trabalho falando um monte de merda Aí é eu que tenho que resolver a parada! Lembre-se... Do nove de setembro Não, olharem quem não enxerga nada no horizonte E ainda fala que tem curva lá Bando de morf... Põe... Mas se eu pegar o cisgado O quão merda precisa ser um cara Para levar uma lacrada do Boulos? Cara, para conseguir ser estompado pelo Boulos Cara, tem que ser ruim aí, mano Rapaz! Você ir para um debate sem ser estompado pelo Boulos Bicho Bandona! Bandona! Você tá mal O lixo precisa ser um cidadão Para ficar completamente nervosinho Perder totalmente a sua inteligência emocional Como dizem simplesmente a verdade Que ele é um ladrãozinho de bancos É um enganador É simplesmente O que existe de pior nesse país Mas o mais triste disso Essa mundiça brasileira Esse povo patético Que ainda aplaude o circo Que foi o debate asqueroso Para a prefeitura de São Paulo Essa é a cidade mais importante de toda a América Latina Com maior PIB da América Latina O Bolsonaro e tu melhoria no debate, Andão Ô, Leonel Messi 66667 Eu só ia perguntar ao Bolsonaro uma coisa Bolsonaro Explica para o povo brasileiro entender O que é juros negativos E por que nossa moeda não vale nada Pronto Aí eu podia me retirar e sair Automaticamente eu estaria eleito É só sair É perguntar isso aí E sair com a faixa Só isso, irmão Enquanto isso, você assistindo o debate É, mas o que ele quer dizer com o juros negativo? Do que ele tá falando? Esse cara é conspiracionista, caralho Ele não pode ganhar O que é juros negativo? O que ele quer dizer com o aumento da base monetária? O que é inflação? Por que que meu ar não compra nada? Eu vou apontar no Tide Brasileiro imundo Pazinho E olha os palhaços Que nós temos para concorrer a essa prefeitura Ricardo Nunes é um cara que ninguém conhece É só porque... É o nome do Centrão só porque o mito falou Eu vou fazer eleito, ok? Porque você tem que me levar na cadeia Eu tô comendo um pastelzinho com o irmão do Gilmar Me ajuda aí Caramba, zero energia Zero texto Bolsonaro chegou Chegou no fundo do poço da texto Não tem mais nada Não cai nem... Você abre a torneira e não sai... Caiu um pingo assim, ó Cara tá... Cara tá com desgosto, irmão Cê tá louco Cara tá com desgosto, todo mundo Você está mexendo com coisas muito sérias? Não fale isso da minha família, da minha esposa Dá aqui um boletim de ocorrência E aí é roubado Calado, seu menino Respondeu o quê? Cê não paga nada que presta Tá tirando o quê? Cê não quer entregar a arte com o saco? Cê não paga nada Cê nem trabalha Tá na sua casa uma hora da tarde Não foi porra nenhuma Bateu cinco até agora Cê... Comparece nessa delegacia da defesa da mulher A vítima Regina Maia Carnavali Supra qualificada Informando que viveu em união estátua Com a pessoa Ricardo Luiz Reis Nunes Durante 12 anos Dessa união possui uma filha com 5 anos de idade Devido aos ciúmes excessivos de Ricardo Separou-se há sete meses Relata a Regina que Ricardo Inconformado com a separação Não lhe dá paz Vem efetuando ligações Proferindo ameaças Envia mensagens ameaçadoras Todos os dias E vai a sua casa Onde faz escândalos E ofende com palavrões Afirma a vítima Que diante da conduta de Ricardo Está com medo dele Orientada dos direitos Que lhe confere a lei Maria da Penha Bem como prazo de seis meses Para representar Cê cedilha Cê cedilha Cê cedilha Cê cedilha Cê cedilha Cê só Cê só esqueceu de falar Que a cada baforada Que eu dava parecia o rosto Da sua mãe na fumaça De um dragão Esse aí é o cara Que é o perfeito de São Paulo Pareceram um Aí o que você tem Para concorrer contra ele? Por exemplo Esse camarada aqui Olha só Olha que coisa maravilhosa Cê cedilha 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 O cara tá com vergonha de mostrar irmão Sai daí ó Para com essa pora Cê cedilha 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 Olha o jogo que fizeram E este cara aqui Ele não tem problema nenhum De apertar a mão de lula Não tem problema nenhum O cara lambendo a bota do mito Pra ele não faz diferença Porque é outro Daqueles que o brasileiro elege como herói Poxa, tá fazendo um programa Sobre o crime Então vamos colocar esse cara No mais alto pedestal É instalado a Datena O outro que aparece é o Bolo Live viciante da porra, valeu porra A loira é muito top, chanel, estou louco Olha só a sua piscina, eu mergulhei Que loira, Ricardão, para de ser mentiroso Os caras tão dando risada do ser, irmão Que porra de loiro o que, você tá maluco Obrigado aí, Ricardão Tamo junto, porra Como os caras não conseguem Aproveitar a fraqueza de um camarada como o Boulos O cara votou para que o Janones Escapasse da rachadinha Janones só não está preso hoje Por causa de Boulos Ninguém forçou ele A dar uma resposta direta Concreta A respeito da Venezuela Hoje mesmo O ditador sanguinário Nicolás Maduro Proibiu o Twitter Em todo o território venezuelano Pra tentar mesmo Esganar Sufocar Qualquer oposição Vou até cuspir aqui, porra Salve, Suter Dá uma olhada Nesse vídeo Só verdades Manda doble Ninguém explora isso Já vejo, irmão Toma aí Obrigado, companheiro Deus abençoe E as botas Pra tentar ser prefeito É o cara que é amigo De um ditador sanguinário Que fez esse ditador sanguinário Chegar ao poder E ninguém explora isso Salve, Xandão Salve, irmão Reage a essa música aqui Comecei a ouvir ela E curti bastante Top Já vamos ver se A música presta mesmo Isso Precisa inventar Que o cara é cheirador de cocaína Quando já tem um monte de coisa O cara invadiu diversas coisas Arruaceiro É o cara da rachadinha dos Janones É o meu irmão E aí o cara Não, mas agora eu vou mitar E aí aparecem o que? Os palhaços do mito Completamente encantados Porque o cara mitou Nossa, o cara mitou Um imbecil Que as propostas pra São Paulo É um drone Com giroflex Um drone com giroflex E teleférico Caralho, brother Quando é que vocês vão acordar? Um lixo Patético Que foi Ele chegou e falou o seguinte Não, olha Se vocês provarem Que eu fui condenado Com alguma coisa Eu largo essa candidatura Agora mesmo tá aqui, porra Os olhos de petisco Eu vou cuidar de você E tal, etc Mas dançou Mas se refestelou Em cima disso Tá aqui, olha só Pablo Henrique Costa Marçal Quatro anos e cinco meses De reclusão E cinquenta e oito dias De multa Segundo o Poder Judiciário Tribunal Regional Comprei Bitcoin lá Dez reais Fui transferir pra Blue Wallet Cinquenta por cento de taxa Pra transferir pra Blue Wallet Eu acho que é por isso Que o povo fala mal Enquanto na BIPA é dois por cento É, é isso aí O que muda Dependendo da corretora Que você usa pra comprar Bitcoin É o valor da taxa Tem outra corretora lá Que é boa Que tem lá no Que é patrocinadora Do canal do Criptomaníacos Que é a Quantifury Que lá não sei quanto que é a taxa A taxa é baixa Depende, né Vai do gosto do cara Do que ele prefere Federal de primeira região Sessão Judiciária do Estado de Goiás Qualquer um pode pesquisar Só que pra um vagabundo desses Que alçou a sua carreira Mentindo Você só tem vídeo Do Pablo Marçal mentindo Ou se gabando De alguma coisa Que ele nunca fez Só melhor do que o Senna Não sei da sua O cara só mente Ah, essas coisas aí É patética mesmo O que o Pablo Marçal fez Esses eventos aí Onde ele Falou coisas absurdas Justamente pra viralizar Ele usou dessa estratégia Falem bem, falem mal Falem de mim, sabe? Sabe quando você Realmente cria Tipo que nem Eu não acho que é diferente Do que ele tá fazendo agora Nos debates Eu acho que é justamente Pra ele ficar mais em evidência mesmo Pra falarem mais Citarem mais o nome dele E tal Esse tipo de coisa Essas presepadas aí Os xingamentos também Eu não tô muito preocupado com isso não Isso daí é uma conduta Que é patética E subiu na vida Começou fazendo fraude de banco Ele era o cara Que fornecia para a quadrilha Lista de e-mails Pra qual Os bandidos Iriam tentar Enganar os velhinhos Missionistas, etc E ele faz a mesma coisa hoje Esses disparos Que ele joga Para as pessoas desesperadas É assim que ele consegue Construir O seu império Em cima da imbecilidade De um povo Realmente Ignorante Com QI de 83 Ele continua Com esses mesmos disparos E durante Este debate Ele ligou todos os seus bots Vejam só Eu não tava falando pra vocês Alguns vídeos atrás Que os mesmos bots Que fazem Essas Campanhas De tokens De criptomoedas Que simplesmente Servem pra lesar as pessoas São Esses mesmos perfis Que o Pablo Marshall Utiliza pra alavancar A sua candidatura E aí ele liga E aí ele liga esta máquina Comprando essas postagens Vejam só aqui Augustus Cripto Max 28 days for Stacks season Etc Perfil americano E aí de repente Esse perfil americano Começa a postar o seguinte Já ganhou meu voto E tem todo mundo E tem todo mundo Nos meus grupos Ele arrasou hoje Ih mano Pra você ver Ele continua Praticando os mesmos Os mesmos Trambiques Cela As mesmas Sem vergonhice E o povo aplaude Porque eles estão Agora carentes O ódio do Nando Contra o Bolsonaro Foi pro Marçal Ah olha Mas porra Ele pode até ter ódio Dos caras né Que é uma coisa ruim Não adianta você ter ódio De esses caras Mas porra O que ele tá falando aqui Esse lance do Marçal Ficar disparando Esses discursos aí Pra chamar atenção e tal Isso daí é de fato verdade né É acontecendo isso daí A conduta do Marçal Ali pelos cortes Eu não vi Todos os cortes Não mandaram aqui Não sei Se estão todos disponíveis aí Mas os cortes Que mandaram aqui Da conduta dele lá No debate É uma conduta Porra Nossa senhora É muito escroto né bicho Muito escroto De um novo mito Precisa ter um novo Bebebe Precisa na verdade Olha o pastel Olha o pastel É um país patético Você vê que num debate desses Pega uma taba tamaral Que é uma Lisa É uma Lisa Simpson Acho que falou Foi o Saúl né É a Lisa Simpson Você fala assim Meu irmão Não é possível Que uma esquerdinha Da beautiful people Como o taba tamaral Está conseguindo fazer Com que este palhaço Perca completamente A sua inteligência emocional Perca as estribeiras E é um cara Que dá aula Ele se propõe A dar aula De inteligência emocional É o vagabundo Que diz que dá aula De como você quitar as dívidas E como é que é a aula dele Você tem que fazer Uma dívida de 30 Enquanto ganha 6 Eu mostrei no vídeo de ontem O que esse cara fez No Rio Grande do Sul Faz o que o Nego Di Aprontou Brincadeira de criança O cara Meu irmão Colocou o ponto De distribuição dele Onde todo mundo Passava com as doações E ele dizia que era dele Enquanto ele fazia Lá o seu palanque Junto com o Cariani Estamos ajudando Rio Grande do Sul Olha só tal Etc Não existia um único Boulos vai terminar ganhando Vou pra SP Invadir os terrenos Ô Gelato Você não aprendeu nada Com a Dilma não irmão? A Dilma contribuiu mais Pro pensamento Científico brasileiro Que qualquer outro presidente Ela disse Em alto e bom som Ninguém vai ganhar Porra nenhuma Vai todo mundo perder Ela disse Ela falou Talvez a única verdade Que ela tenha dito Ela falou Não ganha Nem se o Marçal Que talvez na sua cabeça Se ganhasse seria Você não ganhou nada Você só perde Nós Aqui ó Vai tá lascado Você só perde Ninguém vai ganhar nada não Ninguém vai ganhar ou perder Vai todo mundo perder mesmo O link Você pode verificar No Youtube dele No Instagram dele Para alguma ajuda Ao Rio Grande do Sul Esse cara Perto do Nego Di Meu irmão Sabe Nego Di parece um Um menininho Com pirulito Com catavento na mão Mas o que o povo quer É a metade É a lacrada Está aqui ó Qualquer volta Vai pro Do Boulos É Aí Você vai me dar 5 reais Você voltou Mas Boulos é o pior Vamos todos Fudendo Não adianta Não adianta Eu falar aqui Se eu fizesse live Durante 3 décadas Falando Que escreve direito É uma farsa Que não adianta Você pensar no menos pior Porque não existe Todos são Tudo Farinha do mesmo saco Não vão entender As pessoas não querem entender Não Cara Isso é impressionante Não consegue enxergar O negócio que está na cara Bicho Não Sempre tem Esse pensamento Eu acho que isso aí Nunca vai mudar Não vai Não adianta O povo brasileiro Acho que nunca vai acordar Talvez Quando virar uma Venezuela Talvez acorde Talvez Incapaz de nem assim ainda Porque Mano é impressionante Os caras tem essa Eles realmente acreditam No discurso Eles acreditam Na personalidade Do político Sabe Eles acham que tem O menos pior Ah esse aqui Esse aqui é menos pior Mano Já está lá Paula Gadiza O Orelha de Dumbo Bigode de Escova Pinto Toda essa galerinha aí Órfão do mito Achou isso aqui sensacional Como se você precisasse Inventar alguma coisa Pra destruir Um Um asco político Como Boulos A pergunta vai pro Vai perguntar Pro Boulos Ah Mas olha só Como ele imitou Mas imitou demais Um tranqueira desses E aí fica completamente Descompensado Quando ouve aqui Da Lisa Simpson Olha você desse O candidato Uma pergunta simples Mas muito importante Qual é a sua opinião Você é contra Ou a favor Da Operação Água Brampa Ela é um reto Um becil O cara não entende Nada 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 Do que é São Paulo Mesmo assim a galera vota Independente de quem ganhar Esta prefeitura Para São Paulo O povo Paulista vai ter O que merece Nesse É isso O que merece Sério O povo analfabeta O direto Você pode esclarecer Que é a Operação Água Branca Deve ser algum bandido De esquerda Que deve sair É Boulos Boulos Já prepara a bozininha BIMIMIMIMIMIMIM 끝�al Vai lá palhaço Vai lá Pra ser prefeito De São Paulo Tem que estudar Meu irmão Levando Carcada Da Lisa Simpson Não é possível Não é poss Tiet Age É um negócio desse E você assiste Não fica indignado Se quiser uma merda de Venezuela Dá uma olhada naquela cara Olha, 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 olha Cara, mano, muito fofo Sabe o que é pior? Cara, nem eu esperava que ele ia Tipo assim, mano Nem eu tava esperando isso aí Eu achei que ele ia meter o louco desse jeito, não Achei que o cara ia pelo menos ali Sei lá, dar uma controlada, mas porra, o negócio foi Chutou o balde mesmo Aqui tá sério, joga um bolinho de papel nele Esse é o apoiador de ramais, de grupo terrorista O cara desse aí, ó Ninguém tá falando da sua índole, não Você não come açúcar? O cara não cuida da saúde dele, vai cuidar da sua É, vai cuidar da Vigo Sacari Ele vai lá, vota Vota, filho da puta Você que vota num lixo desse daqui Você que vota num bolo Você que vota em Ricardo Nunes Você que vota nesse asco da política Você que vai votar em Datena, você merece o lixo Vai votar no Datena Até o Datena Até o Datena Cara, então o Datena, irmão Puta merda Eu vou fazer esse ano eu completo Três décadas de existência Desde quando eu tinha um dia de vida Eu via na televisão o Datena Lá no jornal Olha que 30 anos depois Põe o Datena Tá com cor Não tem prova maior do que essa que o negócio, bicho Já era Já foi Já afundou, porra Acabou Acabou essa porra Você merece afogar no próprio vômito da mediocridade Você que vota nesse vagabundo aqui Que subiu na vida Enganando, aposentado Pensionista Você merece Você merece Quando você andar na rua E vir esse país destruído Um país riquíssimo como o Brasil Todas as riquezas Invejado pelo mundo inteiro Quando você vir Tudo destruído Favela em todo lugar Não tem calçado Tudo cagado Você merece Você merece Você que vota nessa galera aqui Você merece Esse conjunto teatral aqui Quer chamar sua atenção Só pra quem vai continuar no mesmo jeito As pessoas, elas estão aqui Com seriedade É quase impossível A pessoa do meu perfil Ser candidata aqui nesse país Todos aqui estão fazendo tudo Pra eu sair desse negócio Eu decidi Eu já investi meu tempo nisso E que se lasse Pode vir pra cima mesmo Pode mandar 5 reais Qual foi a proposta Que ele mostrou nesse debate Qual pra mim? O que é que é que é que é que é Imposto subindo junto com a gasolina Não faz sentido Mano, a Petrobrás Tu acha que o governo Vai intervir nesse prejuízo? Não, você não tá entendendo Usar dinheiro público Pra segurar o preço das ações? O prejuízo Você não tá entendendo, irmão? Se não é Lula, é Bolsonaro Se não é Bolsonaro, é Lula É isso, David Exatamente Pensamento do gado Você não tá entendendo A estatal A Petrobras Ela é Cara, aquilo lá Rapaz, eu acho que A Petrobras Ela é o maior escândalo Acho que de corrupção Que existe nesse país O que os caras fazem Pra escamar aquilo lá, irmão Aquela empresa A Petrobras Num país sério Ela já teria virado Uma empresa de energia Que distribuiu energia pro mundo O projeto correto Pra Petrobras É esse daí A capacidade de refinar Ei, mano Isso aí É um monopólio Que tá totalmente escamado Porque tá nas mãos de quem? Dos grandes barões Que pega, tipo assim O lucro dela E pra quem você acha Que vai isso daí? Não se aproveita nada disso Só eles que aproveitam Não tem que privatizar Não é isso daí, não Uma empresa que nem a Petrobras É o contrário disso daí A Petrobras Ela tem que ter comando Tem que ter regra Ela tem que realmente Passar por uma É... Uma reciclagem Tem que mudar tudo Naquilo lá Tá tudo errado na Petrobras Não tem incentivo nenhum Naquilo lá Virou um... Aquilo lá Virou um... Como que eu posso dizer Ah, imagina que você tem Uma mina de ouro Certo? Uma mina de ouro Ela tem que ser bem Administrada, certo? Pra poder dar lucro E esse lucro ser aplicado Na sociedade O que eles fazem É pegar basicamente O ouro todo pra eles E... O resto é o resto, irmão É isso aí que eles fazem Eles não tem Projeto nenhum pra Petrobras Na verdade Não tem projeto nenhum Pro Brasil E... Por que que isso daí acontece? Por que que cada vez mais As estatais perdem eficiência? Porque eles querem Arrumar pretexto pra entregar É pra ir lá E privatizar Só que o privatizar Não é você Vender a estatal Por um preço justo Não é você entrar Num acordo Com Os termos da privatização E o povo se beneficiar disso A privatização É pra entregar O patrimônio que é nosso Que serviria Pra gerar emprego Progresso Energia Pro mundo inteiro Falando da Petrobras Especificamente Pra gerar tudo isso Pro mundo E se entrega Numa minoria aí Que vai fazer o que? Vai pegar os lucros Ou você acha que o cara Que vai privatizar Você acha que o dono Da Petrobras Vai fazer o que? Hã? Você acha que privatizando Uma estatal Que nem a Petrobras Você acha que vai pra onde Esse lucro? Você acha que volta Pro ser? Você acha que vai gerar Algum progresso pro país? Das estatais todas Que foram privatizadas Estratégicas Até agora Do nosso país O que que voltou Em forma de benefício Pra sociedade brasileira? Nada Nada Gerou? Mais empregos foram gerados? Não Mais produtos foram gerados? Não Mais mão de obra? Mais trabalho? Nada Teve nada Mais lucro? Nada Nada É óbvio Isso daí é um raciocínio Óbvio O cara privatiza Porque aquele que vai ser o dono Tem um interesse financeiro naquilo Porque o negócio é extremamente rentável A Petrobras não é um negócio assim não irmão Não se trata de uma estatal qualquer não É um monopólio muito poderoso aquilo lá É que ela não é administrada Esse que é o problema Ela tá jogada lá As baratas Os barão lá Que toma conta lá Os maiores acionistas Que tem o poder Sobre o monopólio Isso aí é tudo uma farsa Farsa Eu vi ó Gabriel Que triste né Isso aí do avião cara Privatizaram a Sabesp Privatizaram a Vale do Rio Doce Eu acredito que a maior parte Das estatais estratégicas Aqui do Brasil Já foram privadas Já foram entregues E tá aí Qual foi a melhora significativa Na vida do país? Ó É um raciocínio irrefutável esse Desde 1989 As estatais Vêm sem As estatais estratégicas Eu não tô falando de estatais Em sua totalidade Tô falando das estratégicas Os em Minas Essas daí Galera Vocês tem que parar de ser burro Desde 1989 O que vem sendo feito Aqui no Brasil É privatiza 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 Em contrapartida A dívida pública aumenta Cada vez mais O governo tá atolado em dívida Cada vez mais Servo do sistema financeiro E cada vez menos Tem trabalho E emprego Tudo piorou Tudo piorou Como que você pode defender Esse raciocínio? Como que você ainda pode achar Que a solução É você entregar Patrimônio público Não é entregar O que tem que haver ali É uma mescla Precisa haver o interesse Do governo Em administrar corretamente aquilo E o que é entrar De capital estrangeiro Que vem aqui De forma estratégica Sem tomar pra eles O que é nosso Você entende? O Brasil Ele tem Em outras palavras O Brasil Ele tem que ter capacidade De andar com as próprias pernas E não depender Dos outros países Não depender De capital De especulador Lá da puta que pariu Que quer comprar A maior parte da ação Da empresa Que quer ser dono Da Vale do Rio Doce E etc Ou você acha Que pegar a Vale do Rio Doce Que é a maior mineradora do mundo Aquilo é riqueza brutal Porque tá cheio de minério lá Que tem um preço incalculável Você acha que você Privatizar isso daí Por 3 bilhões Que corresponde a Meio por cento Do valor Da estatal Porque a Vale do Rio Doce Ela é avaliada No mínimo Em um trilhão Ela foi privatizada Por 3 bilhões Meio por cento Do valor dela Você acha que isso daí É o que? Hã? O que você acha Que é isso aí? Ah, na, na Talvez mandou 5 reais Então não dá pra você Não dá pra você Defender Ou você achar Que esse é o caminho Porque não é E não sou eu Que tô falando Que não é o caminho É qualquer pessoa lúcida Que olha Pro quadro nacional Identifica isso Porque O que vem sendo feito É isso Entrega isso Entrega aquilo As estatais Tão tudo um lixo Não funcionam Do jeito que deveriam Aí a população Cai matando em cima Fala Tem que privatizar Entrega Entregou E aí? E na hora que entregar Até a última gota De riqueza Que a gente tem Hã? Você vai falar Pra entregar mais o que? Sua família? Seus dentes? Sua casa? O que você quer entregar? Aí vai funcionar? Hã? Vai entregar o botico também? Aí funciona Hã? É óbvio que não é esse o caminho Porra Vai lá ver Estados Unidos Inglaterra Esses países são potência Alemanha China Vai ver Vai ver se esses Se esses países Pra virarem potência Entregaram As estatais Estratégicas Ninguém entrega Irmão Hein? Além das lacradinhas As duas propostas Que ele tem Teleférico Hidrônico Giroflex Isso é um país De imbecil Cara Isso aqui é um país De imbecil Certo? Então é isso Se você não for Atrás do seu bote Salva vidas Meu irmão Esse país Vai todo Pumurar Então pense bem Em isso daí Vou deixar Uma música Que difícil Vai tomando É isso aí Toma Exatamente Aí os recursos Acabam Os estrangeiros Que compraram A nossa riqueza O que vão fazer? Meter o pé E deixar somente Os buracos na terra É isso É isso É isso que tá acontecendo Com o Brasil Manda um abraço Pro Silvio E pra minha mãe Manuela Abraço pro Silvio E pra Manuela O que que tá acontecendo Com a Venezuela Por que que tá Essa desgraça Naquele país Todo mundo sabe Que a economia Da Venezuela Era petróleo Era o ouro Dos caras Certo? Foram Desangrados Sugaram tudo Lá E agora? Olha como que vira O que que virou Aquilo lá Como que esse povo Vai recorrer agora A isso? Como que eles vão Arrumar um presidente Que bate de frente E recupera isso daí Que jeito que recupera Um negócio desse, cara? Olha a Argentina Tá estraçalhada Por que que a Argentina Foi estraçalhada? Foram dessangrados É o destino É o destino A África A África O que que a África Se lascou? Roubaram tudo O ouro dos caras Lá Porra Mano Tipo assim Tá aí, cara O negócio tá na cara Só não enxerga Quem não quer ver Você não pode ter Esse pensamento pobre Esse pensamento Reducionista De achar que Entregar Privatizar É solução Isso não é solução De nada, cara A partir do momento Que você privatiza Você só tá entregando Aquilo ali Que vale ouro Você tá tirando Da mão de um E colocando Na mão do outro O interesse De gerar lucro De gerar progresso Deve ser Do governo Ele que tem que usar Estatal a favor De você, cara É pra isso Que a estatal Tá lá, porra É a mesma coisa, cara E pensa assim Você tem o restaurante As pessoas do restaurante Trabalham mal E tão te roubando O problema é o restaurante Ou são as pessoas Aí você pega e fala assim Ó, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse restaurante Que agora não tá valendo nada Porque tá uma merda E vou vender por um preço Mequetrefe Pra um cara aqui, ó Aí o próximo cara Que vai comprar Se ele não mudar Totalmente a dinâmica De funcionamento do restaurante Vai continuar dando prejuízo O cara ele quer comprar Seu restaurante Não pra comprar Quem tá trabalhando lá O que ele quer É gerar lucro Aí ele vai acertar Vai amarrar as pontas Soltas Vai fazer aquilo Dar lucro pra ele Você entendeu? E aí você vai ter vendido Um investimento Que por você não ter Trabalhado da forma correta Você perdeu E o outro vai ganhar É isso aí, porra É só você pensar assim, irmão Estatal Antes de você pensar Em privatizar Você tem que pensar Tem que ver qual que é a função dela O qual longe ela pode ir Não é simples assim Ah, estatal não tá funcionando Privatiza Porra, mano Pedro mandou 5 reais Jandão acaba de cair Um avião Ato 72 De Cascavel Para Gru Não há confirmação De sobreviventes Quero que faça uma oração Pela família Das pessoas a bordo É muito triste E agoniante Quero que com sua imagem De referência Tome um posicionamento É, eu acabei de ver Essa situação aí Olha o que o cara Pede pra mim Se Nando Moura Só fala bosta Não, ele não fala Só bosta não Tem horas que ele Fala bosta mesmo Ele não tá errado Nessa parte aqui Que ele tá falando Que o brasileiro Tá comendo bosta Que vai merecer a bosta Porque realmente O brasileiro O brasileiro Tá Brasileiro, irmão É uma merda Esse país aqui Tá dilacerado Completamente Você tá louco